Olá, boa noite. A academia em crise. A recessão chega à educação com impactos nas universidades públicas e privadas. No panorama de hoje, vamos analisar os reflexos da falta de verbas nas instituições de ensino superior. O drama dos professores que foram demitidos porque os estabelecimentos particulares estão sem dinheiro para pagar os salários. A precarização da infraestrutura e a paralisação das pesquisas nas universidades que sofrem com cortes de verbas federais. E o exemplo das instituições que, na contramão da crise, conseguem abrir novos cursos de graduação. Veja também, lançada com festa, a 40ª edição da Expo Inter, a maior feira agropecuária da América Latina. E ainda, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fala sobre o desafio de julgar ações da Lava Jato. Os impactos da maior recessão já enfrentada pela economia brasileira chegaram às universidades. E a crise não poupa ninguém. Instituições públicas e privadas padecem com falta de recursos para manutenção da infraestrutura, desenvolvimento de pesquisas e pagamento de professores. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul reivindica o pagamento de pelo menos 90% da verba prometida para custeio em 2017. Sem os recursos, a previsão é de que a URGS chegue ao próximo ano com uma dívida de cerca de 45 milhões de reais, a maior da sua história. A crise na universidade é visível para os alunos e preocupa. O investimento em pesquisa, em extensão, fica comprometido. A relação da universidade com a comunidade fica comprometida também. Acho muito difícil. O campus do Vale, dá para notar bastante diferença. Fora que o Rio não conseguiu ser reformado, então o Rio da Vale está permanentemente fechado. É difícil, né? E não é muito justo toda essa história das bolsas sendo cortadas e tal. Enquanto em 2016 o orçamento da URGS era de 202 milhões de reais, esse ano o governo federal anunciou o repasse de apenas 156 milhões. Só que até agora, só 70% desse valor foi liberado, o que tem prejudicado o pagamento das despesas da universidade. Segundo o reitor Rui Opperman, seria necessária a liberação de pelo menos 90% do valor prometido para o custeio. E se não houver uma liberação de custeio, nós não vamos chegar até o final do ano com os recursos que nós deveríamos ter. O que vai nos exigir ainda um contingenciamento maior com prejuízo desses serviços. Serviços de terceirizados, enfim, todos esses serviços. Neste momento, nós estamos preparados, fizemos o máximo possível de racionalização das nossas despesas. Não podemos fazer mais cortes. Estamos já com dívidas com a CE, por exemplo, em termos de energia elétrica. E temos que honrar os nossos compromissos na manutenção da limpeza, na manutenção dos serviços essenciais da universidade. Para encarar o corte no orçamento, a URGS já vem se preparando para reduzir custos. O número de funcionários terceirizados diminuiu. Segundo o reitor, é o atraso em outras contas que está permitindo o pagamento dos salários deles em dia. O auxílio a alunos de baixa renda também está mantido, mesmo com o corte de 10% do repasse do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Em 2017, pela primeira vez, nós tivemos uma redução de quase 10% nesse orçamento. O problema é que essa redução vem junto com o fato de que também, nesse ano, a universidade atingiu o limite de cotistas em 50%. Então, o número de pessoas com necessidade de auxílios entre os nossos alunos aumentou e, ao mesmo tempo, tivemos uma redução no orçamento. Já para investimentos na universidade, o governo federal liberou, esse ano, 13 milhões de reais, o que permite manter em ritmo lento as obras já iniciadas. Mas novos projetos estão parados, como a Biblioteca do Campus do Vale. E para conversar com a gente sobre a crise no ensino superior, nós estamos recebendo o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Oswaldo Casares Pinto. Você de casa também é nosso convidado e, para participar, basta mandar uma mensagem pelas nossas redes sociais, nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui. Professor, conta para a gente aí qual o impacto desses cortes no Instituto aqui no Estado. Nós temos três institutos federais no Rio Grande do Sul, além do FRS, do qual eu sou o reitor, temos o IFE Farroupilha e o IFE Sul Rio Grandense. São 42 campi em todo o Estado e os problemas são semelhantes aos que foram relatados na matéria sobre a URGS. Na verdade, os cortes e os contingenciamentos foram iguais para todas as instituições federais. Então, nós estamos também com 10% do nosso orçamento de custeio cortado e liberado em apenas 70%. Isso tem um impacto muito grande, principalmente para os alunos, não é? A questão da assistência estudantil, ela está sendo fortemente atingida, já que, além da verba estar congelada já de assistência estudantil, desde 2015, e nesse período a gente teve uma ampliação muito grande do número de alunos, além disso, ela foi cortada em 10% esse ano. Então, esforçou a redução, por exemplo, das bolsas de permanência, do auxílio-moradia, isso sem falar no impacto do dia a dia da instituição, nas aulas, não existe mais a possibilidade de saída de campo, por exemplo, viagens de estudo, participação em eventos, tudo isso foi cortado. No fundo, hoje, a gente trabalha basicamente para manter em dia aqueles serviços continuados, como limpeza, vigilância, contas de energia, de água, etc. Tem um dado aqui que hoje você trabalha com orçamento que é de 50% a 60% do que se tinha em 2015, né? Isso é um número bem significativo. Exatamente, exatamente. Para os campos mais antigos, o orçamento de hoje, em alguns, representa apenas a metade do que nós já tivemos em 2015, né? E isso sem falar que nesse período a gente teve uma ampliação muito grande do número de estudantes também, né? Então, o orçamento por aluno, ele caiu mais ainda, proporcionalmente. Sim, e ampliar mais, então, esse número de estudantes hoje está fora de constatação, né? Na verdade, nossos cursos não estão todos consolidados, não são integralizados. Nós temos cursos que começaram esse ano, por exemplo, cursos novos, ou no ano passado. Então, vai haver um crescimento natural do número de alunos, até que esses cursos estejam integralizados. Nós temos hoje perto de 20 mil alunos e chegaremos, sem a abertura de mais nenhum curso, a cerca de 25 mil alunos ainda. E a perspectiva é muito ruim, porque o orçamento está congelado por 20 anos. É, tem mais essa questão também, né? Bom, eu convido o senhor e o pessoal de casa para assistir uma matéria que mostra que uma das universidades federais de maior destaque no interior do Estado também enfrenta dificuldades para manter uma educação pública de qualidade. Melhoria de infraestrutura é o principal desafio da Unipampa, que há quase 10 anos vem ampliando o número de alunos e campos na região da campanha. Criada em 2008, a Universidade Federal do Pampa está sediada no município de Bagé, na região sul do Estado. Conta com mais de 60 cursos distribuídos em 10 cidades. São cerca de 900 professores e 13 mil alunos matriculados. Está conosco esta noite a pró-reitora de Extensão e Cultura da Unipampa, a professora Nádia Bucco. Muito boa noite, professora. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, é um prazer estar aqui na noite de hoje. Então, pró-reitora, qual é o balanço que pode ser feito dos nove anos de atividades da universidade? Olha, eu vou te fazer o balanço mais positivo possível. Nós acreditamos que a educação tem um papel transformador. E neste quesito, neste ponto, a universidade vem transformando vidas, transformando a região onde nós estamos inseridos. Eu vou te dizer que o balanço é extremamente positivo no momento em que nós, a duras penas, estamos cumprindo o nosso papel de fazer a transformação através da educação. Neste momento de crise econômica que o país está passando, o cobertor da Universidade Federal também ficou curto? Cada vez mais curto. Nós estamos em dez municípios diferentes, temos mais a reitoria, nós não temos sede própria. Então, nós vivemos um momento difícil, principalmente no que diz respeito de prover a infraestrutura nos municípios onde nós estamos. Então, eu te diria hoje que é um dos nossos maiores problemas a questão da infraestrutura, para dar a melhor condição para o ensino, pesquisa e extensão nos municípios onde nós estamos inseridos. Pois é, a universidade tem conseguido dar conta de toda uma demanda regional? Vem trabalhando muito para isso. Nós temos um corpo docente e um corpo técnico extremamente comprometido. Eu te diria, sim, que o nosso capital humano, talvez seja o que nós tenhamos de mais importante, né? Que são pessoas comprometidas com a transformação, comprometida com o desenvolvimento, né? Comprometido com o que nós estamos ali para fazer. Agora, para a gente concluir, pró-reitora, qual é o maior desafio da universidade hoje? O maior desafio é, frente a todo esse contingenciamento de recursos, né? Continuar trabalhando com o nosso padrão de qualidade, que é oferecer ensino gratuito e de qualidade para todos. Isso depende mais, então, de vestir a camiseta, né, professor? Vestir a camiseta, mas também depende da manutenção do investimento público na educação, né? Nós precisamos que as verbas não sejam contingenciadas para que as pessoas que vestem a camiseta possam ter condições de oferecer um trabalho de qualidade numa infraestrutura de qualidade. Oferecer ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Então, professora Nádia Bucco, pró-reitora de Extensão e Cultura da Unipampa, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama. E as portas estão sempre abertas aqui para a senhora. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui divulgando a nossa universidade e divulgando a nossa região. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E aqui no estúdio nós continuamos conversando com o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Oswaldo Casares Pinto. Professora, eu lhe pergunto a mesma pergunta que o meu colega fez aí para a professora. Qual o senhor diria que é o maior desafio hoje ali de vocês? A situação da Unipampa é muito semelhante à nossa nação. Ela é uma instituição multicamp como nós, nós estamos em 17, nós temos 17 campi em 16 cidades diferentes do Rio Grande do Sul, né? E o grande desafio é que a gente primeiro consolide essas estruturas, né? Porque nós temos campi que começaram a funcionar recentemente nos últimos dois anos, cinco dos nossos 17 campi, né? Então, esse corte dos recursos, principalmente de investimento, eles, se eles forem mantidos, eles inviabilizam a conclusão com a previsão da estrutura que nós tínhamos para esses cinco campi. Então, tem obra aí que sai em andamento, mas... Na verdade, nós temos praticamente metade da infraestrutura concluída apenas nesses campi. Nós temos uma área construída prevista de 6 mil metros quadrados em cada um e nós temos 3 mil hoje. Então, esse é o grande desafio, a consolidação de toda a estrutura, né? E para que a gente continue oferecendo uma educação de qualidade, como a gente tem mostrado a cada avaliação que a gente passa. Sim. E qual seria a previsão que o senhor faria, né? Com o orçamento disponível até então aí, até o final do ano? A gente viu ali que a URGS pode bater um recorde, né? De dívida. Como é que está isso para o Instituto? Sim. Bom, nós, os serviços continuados com isso que foi liberado até agora, nós garantimos. Nós estamos, nesse caso, nós temos uma situação um pouco mais confortável do que a URGS, né? Porque nós já, nós temos conseguido manter em dia as contas de energia elétrica, de água e de serviços terceirizados. Mas não se faz mais nada, né? A gente está fazendo, pagando praticamente as contas básicas. Então, a gente não compra mais nada no Instituto, insumos para laboratórios, né? A construção de laboratórios onde eles são necessários, em cursos novos em que eles não existem. Então, a gente trabalha hoje basicamente para pagar as contas com esse recurso, né? Então, a expectativa também é que foram liberados 70%, que pelo menos os 20% que não foram cortados sejam liberados também, né? Para que a gente consiga, pelo menos, ter um fôlego até o final do ano e retomar algumas atividades que estão paralisadas. As pesquisas estão paralisadas ou vocês estão conseguindo trabalhar com o que já tinha ali em estoque, digamos assim? Sim, nós temos mantido, mas com muita dificuldade. Os recursos para pesquisa e extensão, por exemplo, foram cortados 50% com relação ao ano anterior e à sua previsão inicial. Então, isso dificulta muito o andamento dos trabalhos, não se consegue criar novos grupos de pesquisa, lançar novos projetos. Nós temos, com muita dificuldade, conseguido manter o que nós temos hoje, né? Na contramão do aumento que a gente vem tendo de servidores mesmo, nós teremos condições de fazer muito mais, né? Nos últimos dois anos, por exemplo, nós recebemos mais de 300 novos servidores, tem quase 2 mil servidores no Instituto hoje. Nós teríamos condições de dar muito mais para a sociedade do que nós estamos dando hoje, se nós tivéssemos o aporte necessário. Necessário. Bom, a gente está fazendo essa comparação com a URGS. Qual seria a principal diferença aí para quem está em casa entre as universidades e o Instituto Federal? A URGS, por exemplo, assim como a FSM, o FEPEL e o FURG, são instituições antigas, tradicionais, praticamente consolidadas. Claro que eles tiveram expansão também por meio do projeto Reúne, não é? Mas são instituições que já tinham uma estrutura básica. Os institutos, assim como a Unipampa, eles estão no seu nono ano de vida. Então, são instituições muito novas ainda, num processo de implantação, no início de uma caminhada, não estão ainda totalmente consolidadas. A infraestrutura ainda é precária, exige muito investimento ainda. Essa seria a principal diferença. Mas, por outro lado, todos expandiram muito o número de alunos. Os institutos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, hoje, eles oferecem cerca de 50 mil vagas, tem cerca de 50 mil estudantes. No início de 2008, quando foram criados os institutos, eram menos de 10 mil no Rio Grande do Sul. Enquanto a graduação e cursos, né? Sim, cursos de graduação, de pós-graduação. Hoje, por exemplo, nós tivemos a aula inaugural de um curso de mestrado aqui no Campus Porto Alegre, que é oferecido em rede por 18 institutos federais diferentes do Brasil. São 38 institutos no Brasil e todos estão sofrendo um impacto muito grande. Sim. Bom, o senhor continua aqui com a gente, então, porque no próximo bloco a gente continua conversando. E, em nota, o Ministério da Educação informou que está trabalhando para aumentar o limite de empenho previsto para as universidades federais para este ano, que é de 85% para as despesas de custeio, que envolve a manutenção das instituições, e 60% para despesas de capital, que incluem a aquisição de equipamentos e investimentos. De acordo com o MEC, foram liberados até agosto 4 bilhões e 400 milhões de reais em recursos da União para as universidades, sendo que elas empenharam 3 bilhões e 700 milhões, ou seja, ainda há 700 milhões de reais disponíveis para elas. E no próximo bloco nós vamos ver que, para se manter dentro do orçamento, muitas universidades privadas já estão demitindo professores. Foi lançado hoje a Expo Inter 2017. Apesar da crise, as autoridades no Teatro São Pedro, onde ocorreu o evento, manifestaram a esperança de que a feira repita o volume de negócios do ano passado. Em 2016, as vendas chegaram a 1 bilhão e 900 milhões de reais, e mais de 350 mil pessoas passaram pelo Parque Assis Brasil em Esteio. Então, anota aí na agenda. A exposição que movimenta o agronegócio e a agricultura familiar começa no dia 26 deste mês. A cerimônia de lançamento da feira, no palco do Teatro São Pedro, começou com a apresentação de Jair Kobi, o guri de Uruguaiana. Estou falando as coisas que eu sei, eu tenho consciência disso. Não é por estar na minha presença, até porque eu sempre estou nela. Seguida pela música da Orquestra de Câmara de Porto Alegre, dos cantores Elton Saldanha e Daniel Torres, que apresentaram o tema da Expo Inter 2017. Este ano, são comemoradas 40 edições. Nos nove dias de feira, o evento vai celebrar o trabalho no campo, reunindo toda a cadeia produtiva do agronegócio, desde os agricultores familiares, a produção de artesanato, até a comercialização de insumos e maquinários agrícolas. Os produtores fazem negócios quando tem necessidade ou quando tem boas oportunidades, o que a Expo Inter pode proporcionar, especialmente na área de máquinas e equipamentos agrícolas. Realmente, nós tivemos uma grande, uma expressiva produção e uma frustração de renda ao produtor, praticamente em todas as culturas, em todas as áreas. Então, esse é o cenário. Por isso que nós estamos aí trabalhando, se atingirmos os patamares de volumes de negócios do ano passado, já teremos aí um ótimo resultado diante do quadro que nós estamos vivendo. Uma vitrine para que cada setor, seja do cooperativismo, da agricultura familiar, possa estar lá vendo as inovações, a tecnologia, uma porta de entrada para novas oportunidades, para novos negócios. E você percebe que só no pavilhão da agricultura familiar, as agroindústrias, 50% da receita bruta que elas oferem ao longo do ano, são decorrência da participação das feiras. Com os nossos bancos estaduais, aplicamos na safra em torno de 3,2 bilhões de reais, além dos outros. E tivemos a melhor safra do Rio Grande do Sul. A minha preocupação agora é com o clima atual e que nós tenhamos novamente uma safra igual a que nós tivemos em 2017. E se você quiser assistir a cerimônia de abertura da Expo Inter, a TVR apresenta logo mais a uma da manhã. Foram confirmadas mais duas mortes por gripe no Estado. As vítimas foram um menino de 3 anos, de Sapucaia do Sul, e uma idosa de 81, de Palmeira das Missões. Conforme a Secretaria da Saúde, a criança sofria de doença neurológica crônica e não estava vacinada. Ambos foram infectados pelo vírus H3N2. Com isso, chega a 38 o número de mortes causadas pela doença este ano no Rio Grande do Sul. E a Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre prepara uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a liminar obtida pelos servidores que determina o pagamento dos salários em dia. Os atrasos começaram em junho. Veja um resumo de notícias desta quinta-feira. 17 trechos de rodovias federais em todo o país vão ser repassados para a administração privada. Oito deles no Rio Grande do Sul, como a BR-290 entre Osório e Pantano Grande, a Freeway, a BR-116 entre Arroio dos Ratos e Camacuã e a BR-448 em Porto Alegre. Já a BR-386 terá cinco trechos incluídos no programa de desestatização. O dia 20 deste mês foi fixado como data limite pela Prefeitura de São Leopoldo para resolver o impasse em torno do Hospital Centenário. Se o Estado não aumentar os repasses, pessoas de fora da cidade do Vale dos Sinos não serão mais atendidas nos setores de Oncologia, Neurologia e Pronto Socorro. A transferência mensal é de R$ 237 mil, mas no primeiro semestre o déficit chegou a R$ 19 milhões. O governo gaúcho afirma que os problemas são de gestão e a Secretaria de Saúde considera a suspensão dos serviços ilegal. A Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, através da Diretoria de Turismo, abriu até o dia 11, pré-matrícula em cinco cursos do segundo lote do Pronatec Oferta Voluntária. Os candidatos devem dispor de computador ou tablet. Informações na Travessa do Carmo, número 84, no bairro Cidade Baixa. O aprendizado de idiomas está incluído. Ainda hoje, presidente do TRF da 4ª Região fala sobre julgamento de ações da Lava Jato. E veja também o drama dos professores demitidos nas universidades privadas. É daqui a pouco. Eles têm mestrado e doutorado. Investiram em aperfeiçoamento e receberam incentivos das universidades para se capacitar. Agora, o que era quase um pré-requisito para ser professor universitário, coloca muitos profissionais em primeiro lugar na lista de demissões. Veja na reportagem de Marta Crote. Qualificação sobra no currículo da professora doutora Isabel Cristina Carvalho. Autora de vários livros e artigos sobre ambiente, cultura e educação. Professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, na PUC. Ela ainda tem um projeto aprovado pelo CNPq para o período de 2017 a 2019. Mas nem todas essas credenciais livraram a professora da demissão da PUC no mês passado, junto com outros 91 colegas do corpo docente. A iniciativa levou a professora a publicar um texto onde questiona o tipo de universidade que está se formando com a política de demissões. É uma sinalização para a comunidade científica de que talvez o futuro da PUC seja um colégio de terceiro grau. Não se pode cair no argumento fácil da crise como uma cortina de fumaça que vai justificar as demissões. As demissões foram uma escolha, uma escolha política de gestão da atual direção da PUC, que isso vai ter consequências. Há universidades que tomaram outros caminhos, nem todas as universidades estão tomando o caminho da demissão. A demissão de professores, que já acontecia nas universidades privadas de pequeno porte desde 2015, agora chega às grandes instituições de ensino, causando maior impacto. Segundo o Simpro, o Sindicato dos Professores, nos últimos dois anos, quase dois mil professores foram demitidos ou tiveram seus contratos rescindidos no Rio Grande do Sul. Existe uma banalização da rescisão contratual dos professores. Existe uma crise em curso, vigindo na sociedade, a política econômica, graças a uma política econômica extremamente equivocada, que a cada dia que passa e a cada medida tomada vem aprofundando essa crise. E essa crise chegou à educação privada. As demissões também atingem as instituições comunitárias de ensino. De 2014 para cá, isto a cada ano tem sido pior. E algumas instituições estão enfrentando dificuldades muito significativas, com demissão de funcionários, com demissão de professores, em razão de que não conseguem manter as turmas funcionando pelo baixo número de alunos que têm acolhido aos cursos oferecidos por essas instituições. O presidente do SINEP, que representa as instituições de ensino privado, diz que vários fatores concorrem para as demissões nas universidades. Mas a mudança nas regras do FIES, o financiamento do ensino superior e o fim do Unipo em Porto Alegre, tiveram grande peso na decisão. Nós tínhamos cerca de mil vagas durante o ano. Então, com a decisão da nossa prefeitura em não mais manter o programa, nós vamos ter também uma diminuição de alunos. E isso vai reverter em toda a cadeia. Nós vamos ter professor, menos professores, necessidade de menos funcionários e, infelizmente, também é possível que gere algumas demissões. Obviamente, não existe uma única causa. Nós temos a crise econômica, nós temos a questão do próprio financiamento estudantil, o FIES, onde, além de uma mudança nas regras e não se ter continuidade nas regras que existiam, nós também tivemos uma questão do número menor de financiamentos oferecidos. A redução do corpo docente nas universidades preocupa os estudantes. Acho que isso interfere diretamente com a qualidade do ensino da PUC. À medida que os bons professores qualificados que a PUC tem vão saindo, vêm outros professores talvez não tão qualificados. É lamentável, né, os casos que a gente vê que a educação vem sofrendo, né, antes mais na pública, mas agora a gente está vendo muito na privada também, né, o que assusta parte dos alunos e também dos professores, né. É perda, é, assim, eu acredito que vai interferir bastante, assim. Em nota, a PUC informou que as demissões ocorreram devido à redução do número de estudantes e que as mudanças buscam manter a integralidade financeira e cumprir as responsabilidades com os mais de 7 mil profissionais que atuam na instituição. Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com Oswaldo Casares Pinto, que é reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Você de casa também pode mandar a sua pergunta pelos contatos que aparecem aí na sua tela. Bom, professor, essa questão das demissões aí já é uma realidade, já é uma preocupação para vocês do Instituto? Na verdade, os nossos servidores de carreira, tanto os técnicos administrativos quanto os professores, eles têm estabilidade. Então, nós temos o recurso específico para folha de pagamento e isso está sendo honrado, né. Mas nós temos, infelizmente, sido forçados a reduzir muitos postos de servidores terceirizados. Aí nos dói muito, mas a gente tem, na verdade, tem tido que demitir muitas pessoas, principalmente da limpeza e da vigilância. E a redução de um posto, às vezes, acaba resultando na demissão de três pessoas, porque é um posto de 24 horas, às vezes, né. E que são três servidores que estão envolvidos. E atingindo outros setores, né, como segurança, por exemplo. Exatamente. Então, foram dezenas de pessoas que acabaram perdendo seus empregos em função da redução do orçamento. E quanto ao que a professora falou ali, o senhor também se preocupa aí com o tipo de universidade que possa estar se formando aí, com tantas mudanças e adaptações que estão sendo que ser feitas, né. É, não há dúvida, né, e isso prejudica o trabalho da instituição. A educação de qualidade, ela está baseada no tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, quando se demite, por exemplo, né, como a gente viu na matéria aí, profissionais extremamente qualificados que podem contribuir muito com o trabalho de pesquisa da instituição, isso tem um reflexo direto na qualidade do ensino na sala de aula também, não é? Então, é lamentável, realmente. E a redução dos recursos também, sem dúvida nenhuma, ela causa impacto muito grande na qualidade do serviço que é oferecido, né. A gente tem reduzido, por exemplo, as atividades de capacitação. Então, muitas vezes o professor não pode participar de um congresso, onde ele estaria em contato com o que há de mais recente na sua área, em termos de pesquisa, não é? E outras atividades que nós envolvemos estudantes fora do campus, não é? Que nós precisamos de recursos também para realizar essas atividades. Tudo isso são coisas que estão sendo limitadas ou, muitas vezes, até suspensas, não é? E o que nos preocupa mais ainda é que isso vai se reproduzir nos próximos anos, não é uma situação momentânea. Exatamente, não é? Quer dizer, o impacto disso a gente vai sentir mais à frente ainda nos próximos anos, não é? Bom, o presidente do Sinep, ele comentou a questão do ProUni, né, do Fiesa, e das mudanças de regra e cortes também, não é exatamente o caso das instituições federais, das universidades federais, mas eu queria saber a sua opinião em relação a isso, essas outras mudanças que também estão sendo feitas e impactam aí nas universidades. É, são uma série de programas, né, que estão sendo reduzidos ou descontinuados. Infelizmente, a gente está vivendo uma nova realidade, né? Houve aí, por cerca de uma década, um investimento muito grande do governo federal na educação, tanto pública quanto na privada também, diretamente, né, comprando vagas por meio do projeto Reúne, financiando por meio do Fiesa, não é? E a gente vinha numa ampliação do número de vagas, de oportunidades, pessoas que não teriam oportunidade naquele cenário anterior de frequentar uma instituição de qualidade, né, de ampliar a sua formação e ampliar a sua capacidade até o investimento no futuro do país, né, para o desenvolvimento do país, né, qualificando as pessoas. Infelizmente, houve uma mudança de perspectiva, né, passou a se tratar a educação como um gasto e não como um investimento, né, e a tônica hoje é o corte de gastos. Infelizmente, como a educação é um dos orçamentos, dos maiores orçamentos da Esplanada dos Ministérios, os cortes de grande volume estão se dando na educação, né, isso tem um impacto muito grande na população, na sociedade, né, que é o principal prejudicado, porque as oportunidades, elas estão sendo reduzidas. E qual o senhor apontaria como as soluções para esse momento, né, o que fazer, então, diante de tantos cortes? Nós precisamos de uma mobilização muito grande da sociedade como um todo, né, nós temos buscado muito apoio parlamentar, foi formada no Rio Grande do Sul, uma frente parlamentar em defesa dos institutos federais, foi formada também em Brasília, na Câmara Federal, uma frente parlamentar nacional em defesa dos institutos federais, contou com o apoio na assinatura de mais de 300 parlamentares, mais da metade do Congresso Nacional assinou esse apoio às instituições federais, aos institutos federais especificamente. Então, nós temos trabalhado nessa perspectiva de que haja uma grande mobilização, uma pressão popular e um apoio parlamentar também, para que nós mudemos essa lógica por parte do governo, né, garantindo num primeiro momento a execução plena do nosso orçamento nesse ano, já que graças à Emenda Constitucional 95, o orçamento desse ano vai ser a referência para os próximos 20 anos. Então, é fundamental, primeiro, que se garante a execução plena do orçamento desse ano e num segundo momento, né, seria o nosso sonho, digamos assim, na realidade atual, que a gente saísse da PEC 95, né, e que se retomasse investimento na educação. Já que o Plano Nacional da Educação mesmo, que foi aprovado, é uma lei nacional, ele prevê uma ampliação progressiva de recursos na educação pública, né, passando a 7% do PIB no quinto ano do plano, que seria 2019, e 10% ao final da década, né, que seria 2024. E com a Emenda Constitucional 95, ele seria congelado, o orçamento, nos valores desse ano, que é cerca de 5% do PIB, quer dizer, é metade do previsto, né, para o final da década. Então, o nosso esforço é nesse sentido, né, para que a gente garanta a aplicação do Plano Nacional de Educação. Ok, professor, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no Panorama, viu? Boa noite. Foi um prazer, boa noite. Bom, mas a gente também quer trazer notícia boa sobre o ensino superior aqui no Estado. No mês que vem, um novo curso de medicina tem início em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O legal é que não só a educação e os futuros médicos ganham aí com isso. Dentro do investimento da FEVALI, no curso, tem um centro de especialidades em saúde, que vai atender pacientes do SUS de cinco cidades. O processo seletivo pelo Enem está aberto até o dia 23 de agosto. Professor, muito obrigada. Neste primeiro semestre do curso, serão preenchidas 30 vagas, com ingresso por meio dos resultados do Enem de 2015 e 2016. A FEVALI investiu cerca de 15 milhões de reais na implantação do curso, com a construção, ampliação e melhorias em laboratórios e espaços como o Centro Integrado de Especialidades em Saúde, que vai atender pacientes do SUS. Toda a infraestrutura necessária para a operação do curso, inclusive a questão de parceria com o município, está tudo garantido, tudo alinhado, a questão dos professores. Então agora a gente só espera os alunos para iniciar esse curso. Os estudantes vão participar de atividades práticas desde o primeiro semestre, com atendimento à comunidade na rede de atenção básica dos municípios de Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti e Sapiranga, em hospitais conveniados. O curso será voltado à formação humanista e técnica, com corpo docente experiente tanto na área acadêmica como no mercado. Então é um momento onde a própria instituição formadora, ela está se apropriando, se aprofundando desses conhecimentos na perspectiva de uma formação diferenciada, de um médico que tenha um outro viés de atendimento, de envolvimento e de acolhimento com o seu paciente. E como segunda instância da Lava Jato, caberá ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, localizado em Porto Alegre, julgar o recurso do ex-presidente Lula, condenado a mais de nove anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro. Nesta quinta-feira, antes de uma reunião almoço, promovida pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o presidente do TRF4, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, falou sobre o julgamento do ex-presidente brasileiro, além de outros temas relacionados ao momento político do país. Tem uma certa tramitação, mas acredito que esses processos estão todos... A média dos processos da Lava Jato, já que foi esse o objeto da sua pergunta, tem levado no tribunal as apelações, né? Uma média de dez meses para serem julgados, né? Oito a dez meses. Tendo em vista isto, esses nossos, digamos assim, esses precedentes, eu estimei que até agosto, digamos assim, esse processo deve estar sendo pautado de julgados. O que vai julgar são os integrantes da oitava turma, que vão decidir de forma isenta, imparcial e... isenta, imparcial e desapaixonada. Como é o Poder Judiciário e como deve ser. Eu disse a sentença tecnicamente irretocada. O que é isso? Perdão. A redação, o aspecto formal dela, o exame da prova. Tanto que naquela mesma entrevista, é uma pena que pegou-se uma frase e esqueceu-se de ler toda. O que eu disse? Precisa conferir a prova dos autos, etc. A qualquer momento, disse uma coisa, já tem um pedido de resposta e vice-versa, etc. Então, tem que ter uma certa, digamos, fluidez. A confiança na justiça eleitoral foi tanta, isso eu acho que, digamos, foi o resultado do seu sucesso. Foi tanto que foi se atribuindo cada vez mais esse poder da intervenção do juiz no processo eleitoral. É importante essa discussão sobre a reforma eleitoral, mas ela não pode ser feita de forma assodada. Nós temos toda uma tradição. Ano que vem nós temos uma das eleições mais importantes do país. E talvez da nossa história. Eu não sei se essa modificação em cima, assim, está praticamente em cima, né? Eu acho que alguma coisa precisa ser feita, obviamente. Até para evitar que vícios que contaminaram o processo que nós estamos vendo agora, essas operações, Lava Jato e outras, estão mostrando que houve vícios nas campanhas. E isso se estendeu, digamos assim, à atuação de agentes políticos. Isso vai agilizar o andamento dos processos e permitirá, digamos, que as ações penais não demorem tanto para serem julgadas, envolvendo agentes políticos. Porque o próprio eleitor, ele tem o direito de saber que aquela pessoa que ele vai votar não está comprometida, digamos assim, com algum processo penal e eleitoral, também, de natureza criminal. E a Caixa Econômica Federal vai depositar na conta do Fundo de Garantia de 88 milhões de trabalhadores cerca de 7 bilhões e 800 milhões de reais. O valor representa metade do lucro apurado pelo FGTS no ano passado. Em média, cada conta deve receber, até o final de agosto, aproximadamente 30 reais. Mas o valor pode variar de acordo com o saldo do fundo. Essa é a primeira vez na história que o governo divide com os trabalhadores o lucro obtido pelo FGTS. Confira outras notícias em mais um resumo do dia. Operação Viagem Segura de Dia dos Pais começa a zero hora desta sexta-feira. Mesmo não sendo um feriado, a celebração movimenta muita gente que se desloca para encontrar os familiares. Com uma média de uma morte a cada 3 horas e 25 minutos, a data ocupa a terceira posição no ranking de feriados e dias festivos mais perigosos para o trânsito. A fiscalização intensificada se estenderá até a meia-noite de domingo. O sistema de bicicletas compartilhadas da capital, o Bike Poa, está sendo atualizado. Os equipamentos serão mais leves, robustos e contarão com uma nova tecnologia de freios e iluminação. Os novos modelos de bicicleta e de estação foram apresentados esta tarde na Estação Iberê Camargo. As novas bikes devem estar circulando na capital até o final do ano. O governo do estado vai transferir área para a denite a fim de viabilizar a nova ponte do Guaíba. No local onde funcionava a extinta companhia de habitação do estado, que acabou não sendo utilizado para a construção de conjuntos habitacionais, serão construídas as alças de acesso à ponte. O terreno transferido tem 21 mil metros quadrados e foi avaliado em 4 milhões e 200 mil reais. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no estado. E ainda, conheça o trabalho desenvolvido pelas empresas de mídia digital. É daqui a pouco. Está na hora da previsão do tempo. Vamos conferir como será a sexta-feira aqui no estado. E ainda tem muita chuva por aí, viu? Vamos ver no nosso mapa, então. Na fronteira oeste, o tempo segue bem fechado e chuvoso. No centro-sul e na região metropolitana, o tempo também será instável, mas a chuva deve acontecer em momentos isolados do dia, alternando com o sol, que também pode aparecer. Lá no norte, a chuva não vai aparecer, mas apesar do tempo firme, o dia será nublado. E um alerta, viu? O mar fica agitado e há risco de ressaca em todo o litoral gaúcho. Já as temperaturas seguem agradáveis. Em Uruguaiana, onde tem promessa de chuva, os termômetros ficam entre 17 e 23 graus. Aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 22. E em Erechim, a máxima pode chegar aos 27. E você já quer se programar para o final de semana? Então confere aí a nossa agenda cultural com algumas boas dicas. Música, dança, teatro e gastronomia estarão reunidos neste fim de semana em mais uma edição da Feira Medieval de Porto Alegre. O evento vai das 11 da manhã às 8 da noite no Centro Cultural Vila Flores. Também neste final de semana, Estância Velha será palco da Feira Estadual do Artesanato Gaúcho. Música, sábado, a música erudita é o destaque em Montenegro, no encontro de coros da Fundarte a partir das 8 da noite. E no sul do estado é a vez da arte contemporânea. Em Pelotas, o trabalho de mais de 300 mulheres que lutam por liberdade de expressão pode ser conferido até o dia 20 no Casarão 2 da Praça Coronel Pedro Osório. E se você tiver alguma sugestão, envie para o e-mail agenda rs arroba tve.com.br. E mais uma boa dica, o programa TVR Repórter de hoje destaca as galerias de arte de Porto Alegre. São mais de 40 na cidade que apresentam o trabalho de artistas plásticos de todo o estado. A repórter Patrícia Salvador e o repórter cinematográfico Rogério Tavares mostram quatro delas que estão mudando o perfil da arte na capital gaúcha. Eles conversaram com empreendedores, com artistas e com o público sobre a produção de arte contemporânea. O TVR Repórter começa daqui a pouco, às 10h30 da noite. É no espaço central que nasce uma cidade e suas manifestações. E esse é um processo dinâmico de muitas características. Faremos um passeio cultural bem diferente pelo centro de Porto Alegre. e vamos conhecer como novas galerias de arte dimensionam sua relação com a cidade e apresentam suas obras de artistas. É um espaço que se aproxima muito dos artistas novos, assim, né? Não vou falar em jovens e nem iniciantes, né? Mas novos artistas, pessoas que estão querendo começar nessa carreira, enfim, nessa batalha que é ser artista. O acervo sempre está com as portas abertas, propondo exposições coletivas, editais públicos, para as pessoas poderem expor aqui seus trabalhos, enfim, e começarem seus trajetórios. Uma galeria que exibe além de linguagens mais convencionais, como pinturas e esculturas, é a Península, que fica na Rua dos Andradas. Aproximando o público de criadores e criações através de programas de performance e de residências artísticas, no local, artistas emergentes, experientes, curadores e críticos são convidados a se relacionar através dos seus projetos. Acho que uma palavra importante para a Península é experimentação. Então, a gente se preocupa bastante com a prática artística, mais do que o artista, assim, como um produtor de objetos, a gente pensa muito nessa coisa da experiência. Uma antiga casa na Rua Fernando Machado foi restaurada e deu lugar a esse ateliê, outro espaço artístico inserido no universo cultural do centro da cidade. Em dois andares, o local de produção em desenho, pintura e escultura é equipado com forno para cerâmica e vidro e prensas para gravuras. Também empresta seu ambiente para cursos e exposições. Eu já botei com um ateliê, um ateliê que tem um espaço positivo, né? Então, é um espaço que tem nove anos, né? E tem o ateliê na parte de baixo, né? Onde eu trabalho, dou aulas, né? E também tem o pátio ali na parte dos fundos, né? Que também é um espaço que eu vejo muito criativo. Um local que pensa e traz diferentes linguagens das artes visuais se situa no caminho dos antiquários na Rua Marechal Floriano. O aberto nasceu como um laboratório de experimentações artísticas. Então, a ideia do aberto é exatamente abrir-se. Não só para todas as modalidades de expressão nas artes visuais, mas para fazer arte. E fazer arte não é só fazer a arte erudita, mas é também fazer a troça, né? É também poder rir do nosso cotidiano. E isso se faz pela literatura, isso se faz pelo teatro Mambembe, isso se faz pela poesia, isso se faz pelo cinema, pela fotografia, isso se faz pelas pessoas, fundamentalmente. Sem competir com ninguém. Não somos galeria, não somos loja, não somos museu, somos um espaço de arte. E agora é hora da gente entrar no mundo digital. Hoje o nosso quadro recebe Gabriela Freehauf, que vai falar sobre mídia digital. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda ao Panorama. Boa noite, obrigado, é um prazer estar aqui. Conta para a gente o que é a mídia digital. Então, a mídia digital hoje é um grande desafio. Eu acho que como todos os formatos de mídia e pontos de contato que a gente vem trabalhando, porque ao longo dos anos ganharam complexidade e criatividade, tudo ao mesmo tempo, e se fazem cada vez mais necessário, né? Vista a quantidade de impactos que a gente tem ao longo do dia, a gente precisa estudar realmente para conseguir chegar de uma forma mais relevante nos consumidores. Sim, esse mundo digital, assim, ele tem muito isso, né? Do foco, né? Vai direto no público. Com a mídia digital também acontece assim. Sim, também. Através da mídia digital a gente consegue fazer um trabalho com mais segmentação, né? Tanto de região, de cobertura geográfica, quanto de público, de interesse, de target, quando é o caso, né? Para mulheres, para homens, donas de casa, enfim, né? Então a gente consegue realmente buscar um pouco mais essa segmentação. Sim. Bom, e pela tua empresa trabalha na DOT, né? Sócia aí da DOT, e vocês dizem que não existe mídia certa ou errada, né? Mas o que a gente deve considerar aí para essa mídia ter um sucesso? Sim, são muitos fatores, com certeza, né? Depende muito do objetivo do cliente, do público, né? Do tipo de campanha que a gente tem para divulgar, mas a gente fala que não tem certo e errado porque existem muitos formatos, né? De mídia digital mesmo existem vários formatos, desde conteúdo até mídia Google Ads, né? Que são os formatos mais convencionais. Mas então não existe certo e errado. Depende realmente do contexto em que está inserido e a gente sempre faz muita avaliação, estuda bastante para poder ser um pouco mais assertivo, né? Sim. Quais são as ferramentas aí que se usa para a mídia digital? O que você tem à disposição? Abrindo um pouco mais o leque, não só em ferramentas necessariamente, mas a gente tem formatos, né? Canais, na verdade, de mídia digital, plataformas aí que a gente vem trabalhando e são muitas, né? Como eu estava te comentando, tem essa mídia de links patrocinados, né? Que são Google Ads, anúncios, que são os ads que a gente chama em redes sociais, como Facebook, Instagram, até mesmo em Waze e Twitter, né? Mídia com conteúdo, mídia mobile, mídia programática, né? A gente consegue fazer projetos editoriais com conteúdo, com revistas, por exemplo. Então, mesmo os meios mais convencionais, a gente consegue trabalhar eles hoje com formatos digitais, né? Consegue trazer para esse contexto da web e chegar mais próximo das pessoas ao longo de um dia, assim, né? Sim. Bom, a Dote está fazendo 10 anos, né? Sim, aham. E lá, no começo, há 10 anos atrás, vocês já viram que a coisa ia mudar, né? O mundo digital aí ia mudar essa questão da mídia. Sim. Dá para prever alguma coisa, assim, para os próximos anos? Porque hoje a coisa vai muito mais rápido, né? Muda muito mais rápido. Com certeza. Bom, ao longo dos anos, toda a tecnologia, né? De forma geral, está diminuindo o tempo de evolução, né? Tudo está mudando cada vez mais rápido, né? É difícil de fazer uma previsão, né? Para 10 anos. 10 anos é muito tempo. É muito tempo. O que a gente estava realmente prevendo lá atrás, quando a gente montou a empresa, esse formato, esse modelo de negócio, era que, de fato, cada vez mais a gente percebe que tem muitos impactos ao longo de um dia de uma pessoa, cada vez está ficando mais complexo, realmente, a gente fazer esse trabalho de mídia. E precisa se aprofundar, precisa estudar. A gente tem que ser inquieto, né? Tem que buscar muita informação, realmente, buscar conhecimento para conseguir chegar mais próximo do consumidor, né? Então, o que a gente previa lá atrás era que, realmente, esse cenário de mídia como um todo, até abrindo um pouco mais, como a gente trabalha, pontos de contato ou conexões, ia crescer muito, né? E a gente precisava se aprofundar. Então, o negócio, realmente, já se direcionou para isso. E, realmente, é o que a gente está vivendo hoje, né? Vocês estavam certos aí. É. E tu é membro da BRAD, né? Sim. Da Associação Brasileira das Agências Digitais. Então, o pessoal está aí organizado, quase que prevendo o futuro. Exatamente. A BRAD é, realmente, uma associação bem bacana, que a gente tem participado nos últimos anos. E nos proporciona muitos cursos e palestras, assim, que, realmente, nos ajudam a enxergar um pouco melhor esse cenário e a gente se preparar, né? Sim, com certeza. Para todo esse cenário e para esses próximos anos aí, que, com certeza, vem bastante coisa bacana aí para o nosso dia a dia. Ok. Vamos aguardar, então. Obrigada, Gabriela, pela tua participação e sucesso. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Bom, você fica agora com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto